Música Hora do nosso quadro PET e vamos falar da castração. Muitos tutores tem receio de castrar o amigo PET, mas vamos tirar algumas dúvidas com o médico veterinário Dr. Giovanni Biazini. Quais os benefícios da castração? Boa tarde, doutor. Boa tarde. A castração é amplamente indicada, ela previne diversos problemas, desde problemas de desenvolvimento de cânceres, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Então, tem também benefícios em relação à prevenção de problemas neurológicos e até hormonais. E é sério mesmo, doutor, se não castrar a fêmea, ela pode ter problemas de câncer, principalmente nas mamas? Pode, sim. Na verdade, sim. A castração, por reduzir os estímulos hormonais no organismo das fêmeas, ele pode acabar prevenindo muito a chance de ter câncer de mama e desenvolver problemas em relação às mamas dessas meninas aí, dessas cachorinhas, dessas gatinhas. Sim. E nos machos é a mesma coisa, doutor? Também, só que daí em relação à próstata, ok? Então, a prevenção de câncer de próstata ocorre também nos machos que são castrados, então é indicado também para esse tipo de situação. E quanto tempo é preciso tomar esta previdência? A indicação é que a gente já faça a castração a partir de seis meses de idade, tá? Não existe um limite em relação à idade, um animal mais idoso também pode fazer a castração, mas lógico que é um procedimento muito mais delicado por conta da idade. Mas a partir de seis meses de idade a gente já pode fazer a castração nos animais. Doutor, com relação às fêmeas, a castração, e para evitar o câncer, para prevenir o câncer, na verdade, tem gente que faz uma cria na fêmea e depois castra. Tudo bem? Então, na verdade, isso é uma dúvida muito frequente que a gente vê bastante na clínica e de verdade não teria a necessidade de ter uma cria, ter uma linhada antes de fazer a castração. Pelo contrário, quanto mais estímulo hormonal essa mama passa, maior a chance de desenvolver câncer de mama. Então, pessoas que não têm interesse de ter filhotes, de ter filhotinhos dessa fêmea, a indicação é que a partir de seis meses já faça a castração e, nesse momento, é o melhor momento para a gente evitar o câncer de mama. Então, não tem essa necessidade de fazer a castração depois de ter os filhotes, não. Perfeito. Mesmo com tantos benefícios, muitos tutores ainda evitam castrar o seu câncer, pelo receio da cirurgia. É muito complicado ou não? De verdade, sim. A recuperação é muito mais tranquila do que se imagina, especialmente quando a gente faz os cuidados para operatórios. Existe uma relação de exames que a gente precisa fazer para minimizar qualquer tipo de problema durante a cirurgia, mas a recuperação cirúrgica deles, o pós-cirúrgico deles é muito tranquilo. Dentro de dez dias, no máximo, eles já tiram os pontos e já estão liberados. Mas, na maioria das situações, no mesmo dia, eles já vão para casa. Porque o corte é pequenininho, né? E o pós-operatório, como é que é, doutor? Basicamente, no mesmo dia, eles já vão para casa, eles precisam tomar algumas medicações, tanto para evitar infecções no local, inflamações, e com o cronitor. Feito isso, em dez dias, remove-se os pontos e já está liberado. Então, é bem tranquilo, bem menos perigoso do que a gente pensa. E não precisa nem aquele colar, né? Tem uma roupinha que põe, né? Agora. É, ela acaba sendo muito mais confortável. Existem diversas opções hoje. Em algumas situações, a gente até indica também o uso do colar, mas a roupa cirúrgica acaba sendo uma opção muito mais confortável, muito mais tranquila para eles, porque, querendo ou não, já é uma situação desconfortável, eles já estão com um pouquinho de dor no local da cirurgia, ficar com aquele negócio no pescoço, eles se incomodam um pouco. Então, a roupa acaba sendo um pouco mais confortável para eles. Vai imaginar, porque não dá nem para dormir direito, sei lá, pô. É, incomoda. Muito bem. Obrigado, obrigado, doutor. Conversamos com o doutor Giovanni Biazzini, médico veterinário do quadro PET de hoje.